com o Diego Amorim, que hoje tem convidado pra gente na Capital Federal. Bom dia, Diego. Bom dia, Nonato, bom dia, Michele, bom dia, você, ouvinte do Jornalismo da Nova Brasil FM, estamos aqui ao vivo nos estúdios da Nova Brasil em Brasília, com o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Ministro, bom dia, bem-vindo ao Jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Diego, bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia a todos os ouvintes dessa importante emissora que a nova nova, que a nossa rádio Nova Brasil. Uma alegria recebê-lo aqui. Ministro, vamos começar falando sobre um assunto que repercutiu bastante aqui nesse início de semana em Brasília. A gente teve um evento do Grupo Esfera no fim de semana lá no litoral paulista, no Guarujá, e em um dos painéis dos quais inclusive o senhor fez parte, o empresário Rubens Almeto, dono da Cozã, fez críticas ali ao governo, fez críticas à gestão econômica, fiscal, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, o colega do senhor Desplanada, ministro Renan Filho, até mesmo o senhor, saíram ali em defesa do governo. Por que que essa crítica do Almeto incomodou tanto, ministro? Eu tenho absoluta certeza que nós voltamos a praticar no Brasil a boa política, a política do diálogo, a política da construção, a política de discutir os problemas reais da sociedade, que é o que interessa a todos nós. E liderados pelo maior líder desde a redemocratização do Brasil, que é o presidente Lula, que todos nós conhecemos a forma dele fazer política, é buscando sempre convergência a fim de buscar, como eu disse, soluções para os tantos e reais problemas da sociedade. Fato é que nós vivemos uma grande dicotomia na questão econômica nacional. Se por um lado, todos entendem que é necessário a austeridade fiscal, o equilíbrio fiscal, por outro lado, nós sabemos que nós vivemos no Brasil e para se tratar uma doença grave é importante que a gente faça um bom diagnóstico. Sim, nós ainda vivemos um país de muita desigualdade, miséria, fome, um país muito heterogêneo, é necessário, sim, e nós entendemos assim, o presidente Lula também, que é necessário investimentos para impulsionar a economia. Nem tudo se resolve através dos investimentos exclusivamente privados, que são fundamentais e importantes, inclusive o maior volume de investimentos para gerar emprego, renda, e o Brasil nessa área deve ser apenas formulador de política e regulatório. Mas, o fato é que essa necessidade de buscar esse equilíbrio é um desafio constante e há, às vezes, necessidade da gente colocar de forma mais vigorosa algumas soluções na mesa, até para que a gente encontre o meio termo. Mas o fato é que, como já foi noticiado aqui no princípio da reportagem, ontem o presidente, como grande líder, começou a exercer essa política, dialogar com o presidente do Congresso, que é outro grande homem público, que também pratica essa política, a política mineira, né? A política do entendimento. Sim. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair com uma solução concreta, consensuada, que não seja, talvez, a solução que foi dada no primeiro momento, a pena da compensação do PIS com FINS, do não aproveitamento do PIS com FINS, do crédito que as empresas têm, é, é, para poder compensar esse desequilíbrio que, que criou naturalmente a manutenção da desoneração da folha, tanto das prefeituras, quanto a desoneração dos dezessete setores. Certo. Mas eu tenho absoluta convicção que o Brasil terá hoje boas novidades e nós encontraremos um termo que a gente possa manter o equilíbrio fiscal nacional, que é fundamental para que a gente continue baixando juros, criando um círculo virtuoso da economia a favor de brasileiras e brasileiros. Muito bem. Sete e dezesseis, ministro Alexandre Silveira, de Minas Energia, ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM, nesta terça-feira, onze de junho. Ministro, Petrobras, tivemos uma troca recente, Magda Chambiardi assumiu aí já e já tá tocando a maior estatal brasileira. Qual a avaliação que o senhor faz dessa troca? O senhor que foi colocado ali no meio da fogueira, em meio a saída de Jean Paul Prats, a participação do senhor nessa troca e aí mais do que isso, ministro, tem como a Petrobras seguir a vida sem o tempo todo a gente ter que ficar parando pra falar de privatização ou não, de interferência política ou não, de dividendos, de política de preço? Esse é o dia a dia da Petrobras, não dá pra gente olhar pra ela como uma grande empresa brasileira que precisa gerar recursos e e fazer o seu papel social também e a gente seguir a vida sem ficar toda hora parando a Petrobras com a política? Diego, é uma grande oportunidade primeiro pra poder fazer uma correção de rota. Nunca houve intervenção na Petrobras, nós temos que saber separar uma coisa da outra. O governo é e se orgulha disso, é o controlador da majoritária da Petrobras. Nós temos a maior parte do Conselho, quando a gente fala em interferência e deveria ter e deve ser considerado tal se o governo tivesse tendo qualquer ingerência na participação da governança da empresa, que é exercida por sua diretoria. No Conselho não, o Conselho, o governo tem maioria no Conselho, que é responsável pelas decisões estratégicas de investimento e é claro que as decisões estratégicas devem partir sempre do princípio de que os projetos submetidos pela diretoria ao Conselho devem ter viabilidade econômica. Nunca foi, nunca houve nenhuma manifestação e nenhuma ingerência no sentido contrário, muito pelo contrário. Nós sempre queremos uma empresa que ela mantenha-se firme no propósito de ser uma empresa com administração transparente, com uma administração clara, que ela tenha lucratividade, pela que ela possa ser atrativa para os investidores nacionais e internacionais. Até porque nós temos consciência que são esses investidores e os recursos desses investidores no mundo globalizado, onde ele pode optar em colocar o seu capital em qualquer parte do planeta, é que nos dão fôlego para fazer esses investimentos que nós tanto queremos. A visão que nós temos da Petrobras, completamente diferente do governo anterior, que vinha num desmonte das empresas, é de que a Petrobras deve, além de extrair óleo, que é a sua parte mais rentável, extrair e vender óleo cru, que ela deve também olhar para o resto da cadeia. O mundo discute hoje segurança energética e segurança alimentar como como nunca, em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, onde os alemães passaram literalmente frio ali por falta do gás, que foi interrompido, e o Brasil não pode abrir mão das suas potencialidades e as suas riquezas naturais. O Brasil, que tem a Petrobras, que é um grande, que extrai grandes quantidades de petróleo no pré-sal, não pode abrir mão da cadeia produtiva, por exemplo, do refino, de gasolina, de óleo, de diesel, de gás de cozinha, para poder suprir a nação brasileira de forma adequada. Não pode abrir mão do gás. Nós temos 35% da indústria química nacional ociosa, porque nós não somos competitivos no gás. O minério de ferro, que é uma grande potencialidade do Brasil, é praticamente na sua totalidade exportado, para na sua primeira fase da cadeia produtiva, que é a brinquetização, ser brinquetizado em Oman e no Golfo do México, porque nós não somos competitivos no preço do gás, 14 dólares um milhão de BTU, onde no mundo se pratica, em média, 6 dólares. Fertilizante, também uma grande necessidade. Então, o que nós queremos é um equilíbrio constante, para que a Petrobras seja uma empresa robusta, uma empresa que, como eu disse, seja uma empresa perene, continue reinvestindo nessas questões tão estratégicas e a energia será o grande ponto de inflexão do mundo. e a Petrobras é uma empresa que pode, inclusive, e fundamentalmente, aproveitar essa janela de oportunidade da transição energética para descarbonizar o planeta. 7h20, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ao vivo, aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM. Michele, Nonato. Pois é, obrigada, ministro, pela participação e ainda nessa questão da transição energética, gostaria de saber em que pé está a questão da exploração do petróleo na bacia de Foz, ali do Amazonas. O senhor, inclusive, já defendeu essa exploração com bom senso, mas não seria um contrassenso em meio a essa discussão e a esse protagonismo que o Brasil quer assumir na questão da transição energética? O Brasil já assumiu, Michele, foi uma questão elementar. Nós temos 88% da nossa matriz de energia elétrica limpa e renovável. Graças às potencialidades naturais do Brasil, 11% da água doce do planeta, o sol que tanto castigou o Jequitinhonha, o Mucuri, o norte de Minas Gerais e o nordeste brasileiro. Hoje é uma grande fonte de energia, a maior parte da nossa energia limpa e renovável é a energia fotovoltaica, o vento do nordeste, em especial do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, hoje tem a eólica que é muito forte, a biomassa, então nós somos o líder da transição energética no setor elétrico e somos essa grande potencial em descarbonizar matrizes de eh de eh autointensivas como a mobilidade e o transporte através dos biocombustíveis. Ninguém tem a potencialidade de produzir etanol, de produzir biodiesel, inclusive nós aumentamos agora sob a liderança do presidente Lula, a mistura de B10 pra B14, estamos criando uma nova indústria, enviamos ao Congresso Nacional um projeto revolucionário já aprovado na Câmara dos Deputados e submetido ao Senado da República e eu espero, tem até a notícia que o senador veneziano vai entregar o relatório hoje pra ser aprovado em breve ou o combustível do futuro que permite ampliar a mistura do etanol de vinte e sete até tinta e cinco por cento, permite ampliar a mistura do biodiesel que hoje se limita, a lei limita a B15 até B25, permite criar o combustível sustentável de aviação, o mundo inteiro esperava que o Brasil protagonizasse o SAF pra gente descarbonizar o setor aérico, não o setor aéreo, não só nacional como internacional e vai permitir criar o mandato por SAF a partir de dois mil e de sete, ou seja, surge-se aí uma nova indústria a favor do Brasil. O que nós perseguimos no governo Lula é a geração de emprego e renda de qualidade. A única forma da gente construir uma sociedade mais justa, mais igual, mais solidária e mais fraterna é através da criação de emprego e o Brasil tem potencialidades tremendas. O presidente Lula sobre o seu terceiro mandato, sobre a égide do seu terceiro mandato, popular e democraticamente eh eleito nas urnas ano passado, tá implementando um projeto que nós todos conhecemos. Então, ô ministro. Se desenvolver, mas deixando frutos sociais pra toda a sociedade brasileira. Tá, então eu gostaria que o senhor respondesse, então pra que se o senhor elencou tantos feitos positivos na questão energética, pra que explorar a bacia do Foz lá do Amazonas, sendo que é tão criticada por muitos ambientalistas? Michele, simples, eh, os extremos não contribuem. O passar boiada do governo anterior tava levando o Brasil a isolamento internacional, mas também nós não podemos nos apegar a nenhum extremismo ideológico. Na verdade é o seguinte, eu estive em Goa na Índia, estive em Davos na Suíça, estive no departamento de energia norte-americano com a ministra Jennifer Graham e em nenhuma parte do mundo ninguém sabe aferir de forma precisa em quanto tempo nós ficaremos livres dessa fonte energética que ainda é o petróleo que produz gasolina, diesel, gás. Então é fundamental que a gente não abra mão da nossa pluralidade energética. É importante aqui a gente lembrar que parte dos impostos da extração de petróleo financia o saúde e educação no Brasil e ninguém em sã consciência vai achar que nós podemos abrir mão das nossas riquezas sem conhecer a transição energética global de forma mais claro. O que o presidente Lula tem defendido é de que nós devemos criar uma governança global nesse sentido. O carbono que a gente sabe que a gente precisa de combater é necessário, a questão climática, o nosso governo não transigerá no cumprimento mais rigoroso da legislação ambiental, mas não há incompatibilidade. O que nós discutimos com o Ibama é o seguinte, se vamos explorar ou não é uma decisão estratégica a ser tomada no segundo momento. O que se discute nesse momento é que há o direito do povo brasileiro de conhecer as suas potencialidades e eu tenho aqui, sempre que tenho a oportunidade, dito que nós não existe absolutamente nada naquele posto do Amapá, naquele bloco exploratório, é correlação com Foz do Amazonas. Foz do Amazonas foi apenas o nome dado por uma infelicidade, é, é, ideia em dois mil e dois mil e doze na portaria intermedia ministerial pela ANP. Nós estamos quinhentos quilômetros da Foz do Amazonas, a Petrobras é conhecida, é importante destacar isso, uma das empresas mais seguras do mundo em exploração de petróleo em águas profundas. E o que nós queremos é que o Ibama coloque as condições com segurança pra que a Petrobras possa fazer num primeiro momento a pesquisa desses blocos, inclusive blocos de erro, que é importante, Michele, a gente ressaltar, foram leiloados pela ANP e foram adquiridos durante de dois mil e doze a dois mil e vinte e dois pela iniciativa privada e o Brasil respeita contrato, o Brasil passa pro mundo que é o país e é que tem segurança regulatória, que tem segurança jurídica, que é um país fértil pra investimentos nacionais e internacionais e nós não podemos quebrar essa credibilidade que nós temos com o mundo pra gente continuar recepcionando recursos como foi o caso nas linhas de transmissão, nós fizemos o maior leilão de linhas de transmissão da história do planeta, sessenta bilhões de reais, pra que o Brasil possa crescer, se desenvolver, gerar emprego e construir uma sociedade ainda mais próspera. Ô ministro, pra gente fechar aqui, a gente tem mais um minuto aqui no Jornalismo Nacional da Nova Brasil e nesse um minuto eu gostaria que o senhor responda isso, como é que tá a relação dos ministros com o Congresso? O senhor citou que o presidente Lula ontem já teve uma conversa com o Rodrigo Pacheco, já tem uma aproximação maior, mas volta e vê ele cobra que os ministros entrem em campo. Como é que tá essa relação na sua avaliação, ministro? É natural que a política mudou muito, ô Nonato, isso é uma constatação. Na verdade, há algumas mudanças institucionais que são naturais da democracia, as idas e vindas e é assim que se constrói um regime no mundo inteiro que é plural e que deve ser e que deve buscar sempre harmonia entre os poderes. Mas é fato que há algumas distorções também que criam dificuldades. É e que é é muito importante que o diálogo prevaleça sobre essa relação entre os poderes pra que a gente volte colocar cada pedra no seu lugar, cada atribuição constitucional seja eh respeitada por cada eh ente federado e também por cada poder da república. Então há necessidade sim que nós ministro de estado ajudemos a a secretaria SRI, o ministro Padilha, na relação com o congresso, pra que a gente possa democraticamente buscar soluções para projetos que muitas vezes eh interferem diretamente na vida de toda a população brasileira. Ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM. Ministro, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade, o senhor vai ter que voltar, hein? Eu que agradeço a oportunidade, são temas muito diversos, é uma pasta muito plural, setor elétrico brasileiro, desde distribuição, comercialização. Sim. Transmissão, setor de gás, petróleo, biocombustíveis e o setor mineral do país. Mais de quarenta por cento da economia tá no Ministério Minas e Energia. Por isso, Diego, mais uma vez, Michele Nonato, eu me coloco à disposição pra tá esclarecendo a população brasileira sobre as políticas públicas implementadas nesses setores a favor do Brasil e lideradas pelo presidente Lula. Muito obrigado. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Diego.